Rapaziada, é o seguinte, tô começando esse vídeo aqui pra deixar registrado, mano Porque a Natália não tá passando bem, não tá passando bem Ela, a gente tava em casa agora, ela simplesmente começou a se queixar de que não estava passando bem mesmo E inclusive a pressão dela começou a cair muito, ela começou a ficar meio mole e tudo mais E assim, inclusive já tá aqui, deixa eu fechar sua porta, amor Aí, fica de boa, relaxa, tá? Respira, vou ligar até o mar, pra gente ficar no ar, fica tranquila Eu tô levando ela agora lá no hospital, mano Tô levando ela no hospital agora, porque sinceramente, ela não tá bem, ela não tá bem Tô gravando aqui pra vocês, porque a gente ia gravar alguns vídeos hoje e tudo mais Só que não vai dar pra gravar, mano, porque infelizmente aconteceu isso tudo Eu vou levar ela no hospital e daqui a pouco volto com vocês Vou levar vocês comigo justamente pra deixar tudo registrado Vamos lá, amor, fica tranquila, tá? Rapaziada, é o seguinte, tô aqui agora numa farmácia, porque é o seguinte, mano A Natália acabou de sair lá do hospital E eu não quero também ficar entrando em muitos detalhes Mas a gente vai ter que cuidar dela, tá ligado? Vou ter que comprar algumas coisas pra cuidar dela dentro de casa Ela vai ter que deitar na cama lá e tal, a gente vai fazer um tratamento nela E vai ser basicamente um tratamento tranquilo, tá ligado? Vai dar tudo certo, não vai ter problemas Mas eu vou ter que comprar algumas coisas aqui pra ela Enfim, eu vou mostrando o processo porque, né? É, infelizmente eu vou deixar de gravar vários vídeos por causa disso, tá ligado? Cheguei, meu amor Tá melhor? Mais ou menos Como que você tá sentindo? Mesma coisa, né? Não sei, eu tô contraem ruim ainda, sabe? Ó, seguinte, a gente vai chegar em casa Vou cuidar de você agora, tá? E vamos lá Pra quem não sabe, rapaziada A Natália vai ter que ficar alguns dias sem fazer muito esforço, tá ligado? Eu vou explicar pra vocês direitinho o que tá acontecendo Deixa a gente chegar em casa que eu preciso cuidar dela urgentemente A Natália já tá ali na cama agora Eu preparei até algumas coisas aqui pra ela Inclusive todas as vezes que eu tô indo lá e fazendo as coisas lá Eu tô, né, limpando a mão Aqui tem um liquidozinho pra limpar e tudo mais Esse barulho é porque isso aqui é um negócio que a Natália tem que ficar usando, tá ligado? Ela tem que ficar um pouco usando Nem foi uma indicação, na verdade, né, amor, do médico Mas é uma coisa que ela vai ter que ficar usando por um tempo É um nebulizador, se não me engano, não é? Pra melhorar a respiração Pra melhorar a respiração e tudo mais Tá tudo bem, meu bem? O que você tá sentindo agora? Ah, tô com uma tontura ainda Com o corpo meio ruim Comprei uma coisa pra te fazer um mimo Mimo Tá ligado? Como você tá aqui, eu vou ter que cuidar de você, não vou? Então, pois é Eu vou te mimar a partir de agora Fazer o quê? Já que ela vai ter que ficar ali um tempo, né Ali na cama e tudo mais Usando lebulizador, tomando remédios Eu comprei uma coisa aqui pra ela Que eu acho que ela vai curtir, olha só O médico, ele pediu pra eu ir distraindo ela, tá ligado? Fazer algumas coisas que ela possa se distrair Pra ela não ficar só na cama Com aquele negócio no rosto e tudo mais E ficar à toa, tá ligado? Então, eu comprei alguns mimos Por exemplo, esse sorvete, né Que eu vou pegar aqui Inclusive, sumiu os potes que tinha aqui em casa Mano, os potinhos de pôr sorvete que a gente tinha comprado, tá ligado? Eu acho que tá lá em cima Pra falar a verdade A gente deve ter usado em algum churrasco, tá ligado? Mas enquanto eu não tenho, não tem problema Eu uso nesse copo descartável aqui mesmo Não tem problema nenhum Vou ver até se daqui a pouco Eu faço uma brincadeira com ela, mano Eu sei lá, pego umas cartas, tá ligado? E faço aquele jogo do troca ou não troca com ela de novo, tá ligado? Só que agora com outras figurinhas Porque, tipo assim, querendo ou não A gente já fez um vídeo desse Pra quem não assistiu, tá aí no canal Assiste Foi muito legal E ela participou, né? Mas enfim Amor, olha o que eu trouxe pra você Sorvete Oh, meu amor Sorvete pra você Ih, faltou só a colher, né? Será que eu posso tomar? Eu acho que você pode tomar, ué Pra distrair, o que que tem? É que eu não sei, né? Ah, mas é um sorvetinho Você não gosta? Gosto, meu velho É, uai Sorvetinho pra você Deixa Você foi lá pra minha geladeira Só pra acabar de fazer a nebulização? Tá Então, enquanto você acaba de fazer Eu esqueci que você tava com esse negócio Trouxe o sorvete Enquanto ela tá com esse negócio A rapaziada no rosto Eu vou guardar na geladeira E aí depois eu dou pra ela Então acho que agora Eu vou jogar, mano Vou jogar o troca ou não troca com ela Com as figurinhas da copa Troca ou não troca? Agora tem duas figurinhas aqui E sem você saber Você vai escolher a da direita ou a da esquerda Você troca a da esquerda Pela da direita Sim ou não? Sim Sim? Então você ganhou a da direita Figurinha dourada Mas essa aqui também era figurinha dourada Só que essa aí é outra figurinha dourada Essa é de Portugal É de Portugal? Ah, tá vendo? Tá vendo? Então vamos lá Agora você troca Essa figurinha que tá na sua mão Por essa aqui que tá na minha mão Que você não sabe qual é? Sim Sim? Então toma essa E me dá essa Dourada também Ah, peraí que eu vou pegar uma outra Agora eu quero ver se você vai trocar Peraí Olha só, rapaziada Eu vou pegar agora aqui, ó Luiz Soares Do Uruguai Vamos ver se ela vai querer O Luiz Soares, mano Jogador bom Meu amor Você troca essa figurinha dourada Por essa que tá na minha mão Ó, lembrando que essa aqui Pode ser uma figurinha muito boa Como também pode ser uma figurinha Que não é tão boa Não Não troca? Então você perdeu O Luiz Soares Do Uruguai Gostei Ah, mas ele joga bem pra caramba Luiz Soares Mas eu prefiro a dourada Ah, então tá Então provavelmente você ficou com a figurinha dourada E tá se distraindo Porque eu tô conseguindo cumprir a minha missão Entendeu? É, mano Eu tô com fome Tá com fome? Então eu vou fazer o seguinte Vou pedir uma comida pra você agora Pelo aplicativo, tá bom? Tá bom Daqui a pouco eu vou lá buscar pra você Peraí Tô indo lá agora Buscar, né A comida da Natália Eu pedi um lanche pra ela Eu tenho o que que ela queria, tá ligado? Falei Pode escolher o que você quiser Aí sabe o que ela falou? Ela podia escolher o que ela quisesse Sério Ela podia comer no restaurante mais caro da nossa cidade Ela pediu pastel Ela pediu pastel pra comer, mano Meu Deus do céu Mas tudo bem, né Falei pra ela escolher o que ela quisesse Eu escolhi o pastel Na verdade o pastel, inclusive É bem bonito E parece bem saboroso Eu não gosto muito de pastel Mas deve ser bem gostoso, né Tô indo lá buscar Porque não tem como ela descer pra buscar Aí rapaziada Comida da Natália Agora vamos voltar lá pra casa Entregar pra ela Inclusive, mano Tô pensando aqui E fazer uma surpresa Tipo assim Em vez de entregar comida assim, tá ligado? Tipo, só entregar pra ela Tô pensando em às vezes Fazer tipo um banquete, tá ligado? Botar uma chapa assim grandona Colocar comida Colocar um refrigerante Sei lá Entregar várias coisas de uma vez pra ela, tá ligado? Acho que ela vai gostar Acho que ela vai gostar Vamos lá, vambora Banquete pra Natália São os pastéis dela Estão muito quentes Vocês não tem noção, mano Uma aguinha também Porque eu achei melhor Do que um refrigerante, né? Não sei se refrigerante Não é legal dar pra ela agora Mas se ela quiser também Eu venho aqui Mas vamos entregar isso aqui Vamos ver se ela vai gostar Desse banquete Porque, mano Receber a comida na cama É diferenciado É diferenciado, mano Vamos lá Olá, meu amor Olha o banquete Que eu trouxe pra você Pastéis São seus pastéis Que você comprou, tá vendo? Que eu comprei pra você Inclusive trouxe com água Por quê? Porque eu não sei Esse refrigerante É meio pesado pra você agora Se bem que esses pastéis também Foram fritos, né? Estão assim Mas é melhor uma coisa Só do que duas, né? Realmente Tá gostoso? Deixa eu ver dentro Tá bem rechada de queijo? Aham Hum Ó Viu? Nossa, que tanto de queijo E esse aqui frango, eu acho Deixa eu ver Parte ele Nossa Tá parecendo bem gostoso, hein? Hum Mas é que Te falei que você poderia pedir Em qualquer restaurante Qualquer lugar que você quisesse Você podia ter escolhido O restaurante mais caro da cidade Você pediu pastel? Tô com muita vontade de comer pastel Com vontade de comer pastel? Uhum Sabe que eu tô com muita vontade de comer? Eu tô com muita vontade De comer Camarão Você acredita? Hum Tá mesmo Eu acho que tô com vontade de tudo Você tá com fome, né? Mas de pastel É, acho que eu vou É, você tá com fome Eu queria muito um refrizinho Você quer refrigerante? Ai, meu Deus Enfim, gente Vou buscar pra ela lá Tô cuidando dela hoje Assim Como se fosse uma rainha Tá ligado? Na verdade Você é, né, meu bem? Você é uma princesa Mas enfim Eu vou atualizando vocês aqui Conforme as coisas forem acontecendo Tá? Mas vai ficar tudo bem Podem ficar tranquilos Fechou? Tamo junto, rapaziada Obrigado por todo mundo Que acompanhou o vídeo até o final Quem ficou no vídeo até aqui Comenta assim, ó Comenta pastel Comenta pastel Quem ficou no vídeo até o final Que eu vou tentar Dar um coração em todo mundo Comentar, fechou? Vou tentar Vou dar um coração em vários Fechou? Tamo junto, rapaziada Até o próximo vídeo E tchau E tchau